22 projetos culturais foram selecionados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social nas áreas de cinema, música, dança e literatura. Os projetos serão desenvolvidos no primeiro período de 2013. A lista com as propostas contempladas está no site do BNDES. O segundo período de inscrição de 2013 será de 1º a 30 de abril. No ano passado, o BNDES selecionou 38 projetos culturais com investimentos de quase 17 milhões. 20 de reais.